Peritiba te convida para a maior expo de todos os tempos de onze a quinze de agosto de dois mil e vinte e três com shows nacionais oportunidades para novos negócios exposição de animais feira de artesanato cultura praça de alimentação e a grande novidade o espaço agro digital venha visitar as forças da cidade do campo juntas em um só lugar e aí